A gente volta a Brasília. A defesa do X responde à Suprema Corte sobre transmissões de lives de perfis bloqueados. Repórter Janaína Camelo, essa manifestação do antigo Twitter contraria um relatório da Polícia Federal. O que alegam os advogados de Elon Musk? Hein, Janaína? Pois é, Tiago, olha só. Os advogados aí, né, da rede social X responderam ao Supremo Tribunal Federal que perfis que estão bloqueados por decisão da Justiça Brasileira se aproveitaram de falhas técnicas para conseguir burlar as restrições impostas. Eles teriam, Tiago, utilizado aí a ferramenta do X, do X, que se chama Spaces, né, que é uma ferramenta ali onde é possível o usuário abrir uma sala online para comunicação ali por áudio e ao vivo e conseguir interagir com os outros usuários. Então, dessa forma, eles conseguiram fazer transmissões ao vivo, mesmo com as contas suspensas. E aí, no comunicado ao STF, o X disse o seguinte, que a falha técnica foi isolada, foi um problema isolado e que não representa uma violação às decisões da Justiça Brasileira. E que a correção já aconteceu, já foi feita por meio de uma atualização do aplicativo no sistema IOS, garantindo, então, que as contas continuem impedidas aí de fazer qualquer transmissão ao vivo nesses perfis que já estão bloqueados. Então, essa manifestação, como você disse, ela atende a um pedido do STF, né, pedindo uma resposta da rede social X, depois que um relatório da Polícia Federal apontou que esses perfis bloqueados, eles estavam tendo algum tipo de movimentação, de atividade ali na plataforma. Só lembrando também que esse caso, ele faz parte aí do inquérito das milícias. Ele foi incluído no inquérito das milícias depois que o bilionário Elon Musk, né, que é propriedário da empresa, da rede social X, acabou sendo incluído nesse processo depois de toda aquela história que a gente ficou sabendo, que a gente sabe, né, que ele ameaçou aí suspender as restrições impostas pela Justiça Brasileira na plataforma. Tiago, é com você. E agora as justificativas, então, do antigo Twitter. Janaína Camelo com as últimas informações de Brasília. E agora as justificativas, então, do antigo Twitter.